Para ver tão grandes obras de Deus e por reconhecimento para com o seu poder, vale a pena viver. Como viventes deveis ser gratos. Deveríeis ter sido gratos, mesmo se não tivésseis sido redimidos, hoje ou no fim dos séculos. Porque não obstante tenhais sido os primeiros, singularmente sois até hoje prevaricadores, soberbos, luxuriosos, homicidas. Mas Deus ainda vos concede sabor de gozar das belezas do universo e da bondade do universo. E vos trata como se fosseis bons, filhos bons, aos quais tudo é ensinado e concedido, a fim de tornar-lhes mais doce e sadia a vida. Quanto sabeis, vós o sabeis pela luz que Deus vos deu. Tudo quanto descobris, vós o descobris porque Deus vô-lo indica no bem. Porque os outros conhecimentos e descobertas que tem o sinal do mal, vêm do mal supremo, Satanás. A mente suprema que nada ignora, antes ainda que o homem existisse, sabia que o homem por si mesmo teria sido um ladrão e um homicida. E já que a bondade eterna não tem limites, antes que acontecesse a culpa, pensou no meio para anulá-la. E o meio seria eu. E o instrumento para fazer do meio um instrumento operante seria Maria. Assim é que a Virgem foi criada no pensamento sublime de Deus. Todas as coisas foram criadas para mim, filho de leto do Pai. Eu, como rei, deveria ter tido, sob os meus pés de rei divino, tapetes e joias, como nenhum palácio real jamais teve. Cantos, vozes, servos e ministros tão numerosos que ao redor de mim a pessoa que nenhum soberano jamais teve. Flores, pedras preciosas, todo o sublime, o grandioso, o gentil, o minucioso. Tudo o que é possível buscar no pensamento de um Deus. Mas eu devia ser carne, além de ser espírito. Carne para salvar a carne. Carne para sublimar a carne, levando-a para o céu, muitos séculos antes da hora. Porque a carne, habitada pelo Espírito, é a obra-prima de Deus e por ela o céu fora feito. Para ser carne, eu tinha necessidade de uma mãe. Para ser Deus, eu tinha necessidade de que meu pai fosse Deus. Eis que então Deus criou para si uma esposa e lhe disse, Vem comigo, a meu lado, vê tudo quanto eu faço pelo nosso filho. Olha e jubila-te, virgem eterna, menina eterna. Que o teu riso encha todo este empírio e dê aos anjos a nota inicial e ensina ao paraíso uma harmonia celeste. Eu olho para ti e te vejo como serás, ó mulher imaculada, que por enquanto és apenas espírito, o espírito em que me deleito. Olho para ti e dou o azul do teu olhar ao mar e ao firmamento, a cor dos teus cabelos ao trigo, a tua candura ao lírio, o tom róseo à rosa, semelhante à tua pele de seda. Imito nas pérolas os teus dentes graciosos, olhando tua boca faço os doces morangos, ponho na voz rostinóis as tuas notas e na das rolinhas o teu pranto. Ainda lendo os teus futuros pensamentos, ouvindo as palpitações do teu coração, eu encontrei os modelos de arte para criar. Vem, minha alegria, habita os mundos para divertimento teu, enquanto fores a luz que se move em meu pensamento. Teus hão de ser os mundos pelo teu sorriso, tuas as belas formações das estrelas e o colar dos astros todos. Coloca a lua sobre teus pés gentis, singe-te com o cinto de estrelas da Via Láctea. As estrelas e os planetas são para ti. Vem e diverte-te, vendo as flores que serão o divertimento do teu menino, servindo de almofada para o filho do teu ventre. Vem e vê como se criam as ovelhas e os cordeiros, as águias e as pombas. Fica perto de mim, enquanto eu faço como uns vasos, os mares e os rios, enquanto ergo as montanhas e as enfeito com a neve e as florestas. Enquanto semeio as searas, as árvores, as videiras, enquanto faço para ti a oliveira, minha rainha de paz. Para ti a videira, meu sarmento, que levará o cacho eucarístico. Corre, voa, rejubila-te, ó minha beleza, e que o mundo todo, que vai sendo criado de hora em hora, aprenda contigo a me amar, ó amorosa. E se torne mais bonito com o teu sorriso, ó mãe do meu filho, rainha do meu paraíso, amor do teu Deus. Vendo o erro e olhando para sem erro, diz ainda, vem a mim, tu que anulas a amargura da desobediência, da ingratidão, da fornicação humana com Satanás. Eu terei contigo a desforra sobre Satanás. E aí Legenda Adriana Zanotto